Amigos do meu canal no YouTube, a questão 15 de matemática do ITA 2014, parte objetiva, diz o seguinte Seja ABC um triângulo de vértices, aí você tem A 1 e 4, B 5 e 1, C 5 e 5 O raio da circunferência circunscrita ao triângulo médio em unidades de comprimento, aí você tem os itens Vejamos A questão pede que você considere o triângulo cujos vértices são esses aqui, A, B e C E mais do que isso, ela pede que você determine o comprimento do raio da circunferência que circunscreve o triângulo com esses vértices aqui Então vamos começar a fazer essa questão marcando esses pontos no plano cartesiano Então você tem aqui o ponto A de abscissa 1 e ordenada 4 Nosso pontinho A aqui Esse é o ponto A Nós temos também o ponto B de abscissa 5 e ordenada 1 Esse é o ponto B E temos finalmente o ponto C em cima do ponto B, porque eles tem a mesma abscissa, eles tem o mesmo X E a ordenada dele é 1 a mais que a ordenada do A, né? A ordenada do A é 4, a ordenada do C é 5 Então é mais ou menos aqui Esse aqui é o nosso ponto C Então aqui é o nosso ponto A E aqui é o ponto B O B, 5 e 1 O C, 5 e 5 O A, 1 e 4 Pronto Nós temos aí esse triângulo Que tem uma circunferência que passa pelos seus vértices, né? Uma circunferência que circunscreve o triângulo ABC E a gente quer o raio dessa circunferência Vamos fechar aqui A B C Pronto, temos esse triângulo Existe uma circunferência que passa pelos seus vértices Vou desenhar mais ou menos ela aqui Ela seria isso aqui A gente quer o raio dela O raio da circunferência circunscrita ao triângulo O que fazer? Cara, o circuncentro O circuncentro é o encontro das mediatrizes A gente tem isso, né? Sabe o que a gente vai precisar disso? Não Sabe o que a gente vai precisar aqui? Da lei dos senos Mas antes da gente ir pra lá Vamos ver o seguinte, ó Daqui pra cá mede quanto? Bom, se esse pedacinho aqui é 1, ó E daqui pra cá é 5 Então aqui mede 4, certo? E aqui mede quanto? Mede 3, certo? Porque esse pedacinho aqui é 1, ó E aqui é 4 Então esse pedacinho aqui mede 3 Então esse triângulo retângulo aqui, ó Tem catetas 3 e 4 Ou seja, esse lado AB mede 5 5 unidades É claro que BC é fácil de calcular É só fazer a ordenada do C menos a ordenada do B Então fica 5 menos 1 4, certo? Pronto Observe que a gente pode prolongar aqui assim, ó Esse tamanhozinho daqui pra cá é 1, certo? Porque aqui é 5, aqui é 4 Então aqui é 1 E aqui é 4, ó 1 e 4 Então aqui vai ser a raiz quadrada Porque considerando esse triângulo retângulozinho aqui, ó De 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado O 4 ao quadrado é 16 Mais 1, 17 Então o lado AC Média raiz de 17 É claro que você poderia utilizar a distância entre pontos A fórmula da distância entre pontos Entre A e B Aí você ia ter o quê? 5 Entre A e C você ia ter raiz de 17 Entre B e C você ia ter 4 Mas nem precisa utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, não Dá pra fazer assim Então eu tenho um domínio agora sobre os lados do triângulo, certo? Beleza Observe o seguinte Esse triângulozinho aqui, ó É um triângulo retângulo, certo? É... Esse pedacinho aqui mede 1 Tá? Então esse pedacinho aqui mede 3 Esse pedacinho aqui mede 4, né? Porque é igual aqui embaixo Então se a gente considerar esse ângulo aqui, ó Digamos o ângulo... Vamos chamar de alfa, tá? O... Seno do alfa vai ser quanto? Seno do alfa é o cateto oposto, ó Sobre a hipotenusa Hipotenusa oposta aqui é ângulo de 90 graus O cateto oposto é esse mesmo tamanhozinho aqui embaixo, ó Que é 4 Então seno do alfa é 4 quintos Seno de alfa é 4 quintos E pra que eu vou usar isso aqui? Cara Pela lei dos senos A gente encontra o raio da circunferência circunscrita Como, professor? Basta lembrar como é que a gente determina, né? Como é que a gente encontra a lei dos senos Você tem um círculo, né? Que circunscreve um triângulo, tá? Vamos dizer que os lados aqui são A, B e C Tá bom? Então Existe aqui o circuncentro, né? Se vamos dizer que esse ângulo aqui é alfa Tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó Prolongar aqui, ó Passando aqui pelo centro Então aqui vai ser o raio E daqui pra cá também é o raio Beleza? Beleza E ligar pra cá também, ó Pronto Ligar pra cá Aqui também é alfa Porque tá observando esse arco aqui, ó Que é o mesmo arco observado por esse alfa Então aqui também mede alfa E aqui é um ângulo de 90 graus Porque aqui é um diâmetro, né? Então esse ângulo é 180 Então aqui é a metade dele, né? Porque tá observando esse ângulo central aqui de 180 Então aqui é 90 Então nesse triângulo retângulo aqui, ó O seno do alfa Vai ser quem, ó Cateto oposto, que é a A Sobre a hipotenusa, que é 2R Então A lei dos senos relaciona Os lados e o raio da circunferência circunscrita Então o seno de alfa Aqui É o mesmo que Eu pego o que, ó O alfa e o lado oposto a ele, né? Então o alfa e o lado oposto a ele aqui é o raio de 17 Então a raio de 17 Sobre 2 vezes o raio da circunferência circunscrita Que era o que a gente queria Então Aqui a gente vai já descobrir Que o raio da circunferência circunscrita Vai ser quanto? Vamos ver Multiplicando em cruz, ó 4 vezes 2R 8R 5 vezes raio de 17 5 raio de 17 Então o 8 passa dividindo O raio procurado É 5 Raio de 17 Sobre 8 Unidades de comprimento É por isso Que o item correto É o item D Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Adicionar o vídeo a favoritos Essa coisa toda Qualquer dúvida Você pode utilizar a seção dos comentários A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau